Uma criança de 3 anos morreu após uma violenta colisão entre uma caminhonete e uma retroescavadeira. O acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira, 9 de janeiro, em uma estrada de terra na Estrada Geral do Braço, interior do município de Camboriú, no litoral norte catarinense. De acordo com o corpo de bombeiros que atendeu a ocorrência, quatro pessoas ocupavam uma Toyota Hilux SW4, os avós e duas crianças. A caminhonete teve a frente toda destruída com a força do impacto. O condutor da Toyota, um senhor de 75 anos, foi levado ao hospital em estado grave após ser retirado das ferragens com fraturas no tornozelo e joelho. Uma mulher de 68 anos, que era passageira do veículo, sofreu fratura nos pés, mãos, costela e crânio. Uma criança de 9 anos sofreu ferimentos leves e, infelizmente, outra criança de 3 anos não resistiu e morreu no local do acidente. Segundo informações, o condutor da retroescavadeira, que estava consciente e sem lesões aparentes, relatou que a máquina estava sendo utilizada para largamento da via desde as 13 horas e, devido ao corte de uma árvore, sinalizaram a via e obstruíram o trânsito. Segundo testemunhas, já havia alguns carros parados, quando a caminhonete Toyota teria vindo e efetuado ultrapassagem, batendo com violência contra a máquina, terminando em três pessoas feridas e na morte de uma criança de 3 anos. Segundo testemunhas, já havia alguns carros parados, e até o início do passado. Segundo testemunhas, você será um carro exascentivo que você descoe? Seja um carro exascentivo que a gente está sendo utilizada para um choquedas a máquina de 2 numa criança de 5 anos. Para as coisas que eu cheguei na época de uma criança, ele vai ter uma casa de 3 anos. Segundo testemunhas, já havia alguns carros parados, que você era um carro exascentivo que você estava sendo utilizado na época de 4 anos. Segundo testemunhas, já havia alguns carros parados, que você deixou um carro exascentivo de uma forma de 3 etc. Segundo testemunhas, já havia alguns carros parados, mas, mas ainda não existe. Obrigado.